Quem ainda tem pai Se falta o pai no pai Alegria se vai É um desgosto sem pai É uma vida que dói Pai querido Tens que acreditar Que vou-te dar vida Teu rosto lembrar Pai querido Tens que acreditar Que nunca na vida Deixo de te amar Que viver sempre feliz Até um dia com Deus Quando tiveres de partir Parabéns, homem dos céus Se me faltasses agora Não sei que seria de mim Uma grande dor no peito Sem dor, um sofrimento sem fim Pai querido Em pedro de cor Que nunca na vida Deixo de te amar Deixo de te amar Que nunca na vida Deixo de te amar Deixo de te amar